Olá, a melhora na distribuição da renda entre os brasileiros teve reflexo no setor aéreo. Os aeroportos nunca estiveram tão cheios e os brasileiros nunca viajaram tanto. Você sabia que pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, com mobilidade reduzida, menores desacompanhados ou qualquer pessoa com limitação tem direito a ter o acesso facilitado aos voos? Para melhorar esse atendimento, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está estudando mudanças e até recebeu sugestões da sociedade. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com Fábio Rabani, superintendente de Infraestrutura Aeroportuária da ANAC. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado, prazer estar aqui. Bom, pra gente começar, como é que é feito hoje o atendimento a essas pessoas que precisam de uma atenção especial? As pessoas com necessidade de assistência especial, elas normalmente requerem um procedimento especial já no ato da compra da passagem e a partir desse momento se inicia um processo de atendimento diferenciado por parte da empresa aérea e por parte do operador aeroportuário que segue todo o trâmite da viagem. Então é importante a pessoa pedir esse atendimento especial com antecedência? Sim, o que se coloca em norma vigente hoje é que o passageiro já declare a sua necessidade de assistência especial no ato da compra. Agora, Fábio, por que a ANAC está estudando mudanças? Há muita reclamação hoje? A norma vigente é de 2007, já tem cinco anos. Foi uma norma que foi criada e foi construída com o diálogo, com as áreas interessadas, com os setores da sociedade que eram interessados no assunto. E nesse período foi possível observar realmente que algumas coisas não estavam claramente definidas. Na competência de regulador, se busca ao máximo evitar que a gente minucie cada um dos processos. Porém, em alguns processos, quando você identifica que eles têm algum problema recorrente, é necessário que a gente tente aprimorar e clarificar aquelas atividades que têm que ser melhor realizadas pelos regulados, que são as empresas aéreas e operadores aeroportuários, para o benefício da sociedade. Então, é fundamental ter regras claras. A intenção das normas sempre é ter regras claras e é o caso dessa norma que tem uma parcela da sociedade que tem uma expectativa muito grande de ter um atendimento adequado. Então, a intenção dessa rediscussão da norma é justamente trazer à tona as dificuldades que foram observadas nesses cinco anos e tentar aprimorá-las para que esses problemas recorrentes não continuem a ocorrer. Agora, essas regras de acessibilidade, elas são destinadas a que estruturas? Aos aeroportos, às companhias aéreas? Sim, a norma, inclusive, é vigente e já tem regras para as empresas aéreas e para os operadores aeroportuários e tem as suas responsabilidades esclarecidas na norma. A intenção agora é que essa norma fique mais clara ainda, que alguns problemas que foram identificados sejam melhor definidos e as responsabilidades de prazo sejam bem definidas a partir de agora. Isso vale apenas para território nacional? Sim, são regras que são válidas para aquisição e compras de voos que se iniciam e partem no Brasil. Então, voos que são domésticos, a regra se aplica para todo voo. Voos que ocorrem em voos internacionais, todo procedimento prévio ao voo, embarque, o procedimento ainda em território nacional é válido à norma do país. As normas internacionais são válidas a partir do momento que o voo chega àquele país de destino. Essas mudanças podem pesar no bolso do consumidor? A expectativa, e dentro desse contexto, foi feita uma análise do âmbito de passageiros que são atendidos e que exigem algum atendimento especial que seja mais custoso para a empresa aérea, por exemplo. A maioria dos serviços, a grande maioria dos serviços, não há uma cobrança adicional. Porém, questão de equipamentos específicos, como câmaras de oxigênio ou incubadores para fazer o transporte... Cadeira de rodas. Cadeira de rodas não há cobrança. Mas, no caso desses equipamentos muito específicos, equipamentos médicos, sim, existe uma previsão de cobrança, porque são equipamentos que podem ou não ser disponibilizados pela empresa ou trazidos pelo próprio passageiro. Uma vez que a empresa disponibiliza, existe sim a possibilidade de cobrança. Mas, lembrando, o espectro de passageiros que precisariam de equipamentos muito específicos é bem menor. Então, a expectativa é que realmente a cobrança não seja incluída para todos os passageiros, só para esses casos muito específicos. E os nossos aeroportos estão preparados hoje para fazer esse tipo de atendimento especial? Os aeroportos, eles já têm que cumprir regras de instalações físicas padrão, como aqueles que estão previstos em normas, por exemplo, da BNT. Rampas, acessibilidade por meio de equipamentos para auxílio a deficientes visuais ou com atendimento a deficientes auditivos. Então, essas normas já são normas vigentes que já extrapolam até as regras da própria ANAC. São normas que são aplicadas desde shopping centers até hipermercados. Você tem algumas normas de acessibilidade que são obrigatórias para qualquer instalação física de acesso público. Isso é importante também porque o Brasil vai sediar eventos importantes, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Então, tem que estar preparado. Exatamente. Então, a expectativa é que com essa norma colocada, voltada muito mais para o atendimento, a gente possa complementar essas exigências de infraestrutura física já existentes em normas vigentes no país e na legislação atual. Os passageiros hoje conhecem os direitos que têm? É interessante a gente estar lidando com essa norma. Normalmente, nós estamos lidando com normas muito técnicas, né? A gente lida com normas muito específicas que a maioria dos passageiros terminam não conhecendo. Essa norma, especificamente, tem uma parcela da sociedade muito interessada. E a gente tentou ser mais claro nos direitos e deveres que têm que ser cumpridos, inclusive, pela sociedade interessada. Nessa expectativa é que a norma foi alterada em alguns aspectos para deixar bem claro quais são os momentos, os prazos, as responsabilidades e as consequências de cumprir ou não algumas dessas obrigações. E há uma expectativa da ANAC, uma preocupação da ANAC, de que essas informações cheguem até os passageiros, até os consumidores? Lembrando que sempre a primeira coisa é que a norma é uma norma pública, aberta. A gente já está discutindo ela. Ela vai ser uma vez publicada, está aberta à sociedade. E, claro, tem todo um processo de aculturamento da sociedade interessada e dos regulados que devem cumprir essas normas. Isso é um processo natural que vai evoluindo com a publicação da norma e com a sua aplicabilidade após a publicação. Bom, e da parte dos regulados, dos funcionários, eles sabem das obrigações que têm, do tratamento diferenciado que eles têm que cumprir? Sim, na norma vigente, sim. E a intenção é que isso fique mais claro ainda. De novo, foram problemas que foram identificados ao longo do tempo, quer dizer, o passageiro, independente da empresa aérea que vai atendê-lo, ele espera ter um atendimento minimamente padronizado. E é aí que a norma está entrando, dizendo, olha, para esse tipo de atendimento, a expectativa é que você cumpra esse tipo de procedimento. Então, a norma já prevê treinamento para os funcionários das empresas aéreas, para os operadores aeroportuários, bem como um setor específico dessas empresas aéreas e dos operadores aeroportuários que vai estar voltado ao atendimento dos passageiros que têm alguma necessidade especial. Por quê? Porque nós, normalmente, observamos que, por causa das dúvidas dos funcionários no atendimento in loco, muitas vezes o passageiro não era atendido. Então, a norma está prevendo agora um setor específico, quer dizer, um funcionário responsável para conhecer as normas e as necessidades desses passageiros e tomar decisões naquele momento do atendimento. Fábio, o problema é maior nas conexões? Isso é uma coisa que se observava muito, na transição das responsabilidades entre empresas aéreas. Na proposta que está sendo apresentada, está ficando bem claro que o procedimento de conexão, ele é concluído a partir da empresa que faz a primeira perna do voo do passageiro, traz ele para o primeiro destino, tem que levá-lo e apresentá-lo para outra empresa. E a partir do momento que ele é apresentado à empresa que vai fazer a segunda perna do voo do passageiro, a responsabilidade é transferida para essa segunda empresa. Por isso que é importante que o passageiro informe na hora de comprar passagem que ele vai precisar desse atendimento especial. Exatamente. Para evitar problemas, né? Exatamente. Bom, então agora vamos falar o seguinte, o acompanhante dessa pessoa que precisa de um atendimento especial, ele tem alguma vantagem na hora de comprar passagem? Sim. Na norma vigente já tinha essa previsão, né, da necessidade. No momento que o passageiro apresentasse a necessidade de ter um acompanhante, ele já teria um benefício, quer dizer, um desconto de até 80%, pelo menos, desculpa, 80% da passagem que foi paga pelo passageiro. E nessa proposta nova está bem mais clarecido que além de manter-se esse benefício, fica bem mais claro quais são os casos que o passageiro tem esse direito. Quer dizer, são passageiros que têm necessidade de locomoção, que têm restrição na sua locomoção e passageiros que teriam necessidade de fazer algum atendimento fisiológico durante o voo e elas não podem fazer isso de forma autônoma. Além disso, passageiros que viajam em maca ou incubadora também teriam esse benefício de ter um acompanhante com um desconto de pelo menos 80%. O passageiro que se sente prejudicado, que não for bem atendido, ele pode fazer uma reclamação à ANAC? Sim. A ANAC já tem o canal de atendimento que é o Fale com a ANAC, né, está no site da ANAC, www.anac.gov.br, você pode achar o link. Tem o telefone 0800 também para esse atendimento. E lembrando que sempre a expectativa é que o atendimento seja adequado. Realmente, a ação por parte da ANAC a posteriori não garante o atendimento, não dá satisfação ao usuário do atendimento adequado. Realmente, a expectativa é que com essa norma os problemas maiores sejam resolvidos já na hora do atendimento e não posteriormente. Bom, e a sociedade apresentou muitas sugestões, você já tem um balanço? A norma, ela ficou um mês em consulta pública, ocorreu uma audiência pública em Brasília e só na parte de consulta pública nós tivemos cerca de 170 contribuições que estão em análise no momento na agência. E quando é que essas regras passam a vigorar? Qual é a previsão de vocês? Bom, a expectativa é nós termos mais uma audiência pública em 2 de outubro em São Paulo e uma vez que todas essas contribuições sejam analisadas, o relatório de contribuições seja concluído e com a publicação da norma, ela tem um prazo de vigência de 180 dias a partir dessa publicação. A grande maioria das regras se aplica, então, 180 dias após a publicação da norma. Então, ainda dá tempo, quem quiser participar ainda pode participar na audiência pública? Sim, na audiência pública em São Paulo, dia 2 de outubro. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Outras informações na página da ANAC e para rever essa entrevista basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto